Olá, meus amigos! Vamos iniciar o nosso bloco número 3? Sem dúvida, um dos blocos mais importantes da contabilidade avançada. Por que você está falando isso, Anderson? Porque a maioria das provas de carreiras fiscais, por exemplo, ou das áreas de controle, tem questões envolvendo fluxo de caixa. Ora, questões teóricas, ora, questões envolvendo cálculos. Sem dúvida alguma, um dos CPCs mais cobrados em prova. Por que, Anderson? Porque a maioria das pessoas erram. Então, se a maioria das pessoas erram, obviamente, as bancas continuam cobrando. Mas o que essa demonstração tem de tão diferente assim? Se a gente for parar para analisar, no CPC 26, nós falamos que todas as demonstrações contábeis, exceto o fluxo de caixa, são elaboradas pelo regime de competência. Não é isso? Ou seja, pelo regime de caixa, somente a demonstração dos fluxos de caixa. Então, era para aparecer mais fácil, mas na verdade, acaba tendo um pouco mais de dificuldade, justamente porque os demais trabalham por competência. Legal? Então, vamos falar desse assunto que é muito importante, previsto no CPC 03, CPC específico, que trata de demonstração dos fluxos de caixa. Então, vamos lá. Bom, o que é a DFC? Vamos chamar de demonstração dos fluxos de caixa de DFC, carinhosamente. Uma demonstração que tem por finalidade evidenciar as transações ocorridas em determinado período e que provocaram modificações nas disponibilidades da empresa. Quando eu falo disponibilidade da empresa, eu falo caixa, bancos, aplicações financeiras de liquidez imediata. Ou seja, a demonstração dos fluxos de caixa não se refere, na verdade, apenas ao caixa em espécie, caixa e equivalente de caixa, indicando a origem e destino de todo o dinheiro que entrou e que saiu do caixa e dos equivalentes de caixa da empresa durante determinado período. A demonstração dos fluxos de caixa possui um pronunciamento próprio, que é o CPC 03, que é esse que nós estamos falando aqui. Bom, cabe ressaltar, pela nossa legislação societária, ou seja, a Lei 6.404, que foi alterada pelas leis 11.638 e 11.941, de acordo com essa nova leitura, a DFC tornou-se uma demonstração obrigatória para todas as companhias abertas, ou seja, aquelas que negociam suas ações em bolsas de valores, e para as companhias fechadas com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. Então, ou seja, não importa se ela é fechada, se o PL dela for superior a 2 milhões, eu também tenho essa obrigação. Então, ou seja, para as companhias fechadas com patrimônio líquido inferior a 2 milhões, a DFC é facultativa. E reforço aqui, essa demonstração veio para substituir a demonstração das origens e aplicações de recursos, que é a DOAR. No entanto, esta DOAR não foi extinta, apenas deixou de ser obrigatória. Mas parece ser óbvio que se deixou de ser obrigatória, e a DFC gera uma informação mais relevante, somente você vai ter uma empresa que vai fazer a DOAR. A não ser que tenha alguma regulação específica para isso. Bom, algo importante. As pequenas e médias empresas também têm suas normas internacionais de contabilidade. Então, ou seja, para as entidades que estiverem apresentando as suas demonstrações contábeis em conformidade com o pronunciamento técnico voltado para as pequenas e médias empresas, ou seja, as pequenas e médias empresas também têm um CPC específico. Então, a DFC passou a ser também obrigatória, conforme ele tem 3.17 letra E. Bacana? Bom, importância da demonstração dos fluxos de caixa. Considerando que lucro é diferente de caixa, eu posso ter lucro sem ter caixa, e eu posso ter prejuízo com caixa. Se vocês pararem para analisar, desde que a pandemia, infelizmente, veio assolando o mundo todo, justamente vocês veem algum gestor, algum empresário, algum empreendedor preocupado com lucro e tem preocupação com caixa, porque o caixa é o que move a empresa. É com caixa que eu pago o fornecedor, pago o salário, pago o empréstimo, faço investimento, ou seja, o caixa é o motor da empresa. Então, de acordo com o CPC-03, as informações sobre fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa equivalente de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilizar esses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalente de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração. Legal? Bom, em conjunto com as demais demonstrações, porque é importante ressaltar que a DFC não trabalha sozinha, ou seja, em conjunto com as demais demonstrações contábeis, as informações da DFC, ou seja, em comparativo com a DRE, em comparativo com o balanço patrimonial, permitem equacionar as entradas e saídas de recursos, permitem avaliar a capacidade da empresa a gerar caixa, positivo, permite visualizar os fluxos monetários, entradas e saídas dessa entidade, permite avaliar a capacidade da empresa a honrar com seus compromissos, com seus credores, permite indicar valores esperados de entrada e saída de recursos financeiros ao longo de um período de tempo, permite identificar parte do lucro ou prejuízo que foi apurado pelo regime de competência que será convertido em dinheiro, que nem todo lucro vai virar caixa, e avaliar os efeitos decorrentes das operações de investimentos e financiamento na posição da empresa. Por que é importante isso? O que a gente sente for? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando eu olho o balanço patrimonial, eu vejo minha posição do caixa, e se eu não quiser, não tiver o interesse de abrir essa informação, eu vou deixar aquela informação lá, ok, eu tenho lá R$30 mil de caixa, ótimo, legal. Mas isso pode ser um problema se eu não abrir. Por quê? Porque qual foi a origem dos R$30 mil? Talvez a minha atividade operacional possa ser negativa e eu precisar de buscar recursos na atividade de investimento e financiamento, que a gente vai falar sobre isso. E avaliar, por fim, o grau de precisão dos fluxos de caixa estimados no passado e a sua realização no futuro, legal? Bom, então a demonstração dos fluxos de caixa, ela é, no plural, justamente porque ela fala de três grandes fluxos, que é a operação, financiamento e investimento, ela não trata apenas do dinheiro, moeda e espécie. Caixa e equivalente de caixa. E o que é equivalente de caixa para o CPC-03? Então, para que o investimento seja identificado como equivalente de caixa, o mesmo precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa. Então, para ser equivalente de caixa, eu preciso converter de forma imediata o item caixa e estar sujeito a um significante risco de mudança de valor. Então, ou seja, atributos para um item ser considerado equivalente de caixa, ser convertido rapidamente em caixa e não estar sujeito a risco de mudança de valor. Então, dessa forma, normalmente também são reconhecidos como equivalente de caixa investimento de curto prazo até três meses a contar da data da aquisição. Ou seja, eu faço um investimento que eu posso resgatar até três meses, então eu posso considerar esse cara como equivalente de caixa. Legal? Beleza? Bom, então, demonstração dos fluxos de caixa. Estrutura. A DFC deverá ser dividida em atividades operacionais de financiamento e investimento. Por isso, a demonstração está no plural. Demonstração dos fluxos. Fluxos operacionais, fluxos de financiamento, fluxos de investimento. Então, por essa razão, é denominada fluxos de caixa. Por quê? Porque é uma vez que se trata do conjunto de três fluxos. Operações, financiamentos e investimentos. Legal? Beleza? Atividades operacionais. Toda vez que eu me referir a uma atividade operacional, eu preciso pensar o seguinte, qual é a atividade fim da empresa? A minha empresa opera em quê? Então, se eu conseguir definir os fluxos de caixa que têm relação direta com essa atividade fim, com a operação da empresa, estou me referindo ao fluxo de caixa operacional. Então, são basicamente derivadas das principais atividades geradoras de resultado da empresa. Devem englobar as atividades ligadas à produção e à entrega de bens e serviços. Entretanto, eu também vou incluir na atividade operacional as transações que não são definidas como atividade de investimento e de financiamento. Legal? Beleza? Ou seja, ou tem relação com a atividade fim, ou ela não pode ser enquadrada como investimento, nem como financiamento. Bacana? Então, principais entradas operacionais. Não vou esgotar aqui, obviamente, depende de cada empresa. Recebimento das vendas à vista, porque precisa entrar no caixa de bens e serviços. Quando eu vendi a prazo, o recebimento dessas vendas a prazo que eu fiz. Recebimento de aluguéis, por exemplo. Recebimento de juros decorrentes de empréstimos e financiamentos concedidos ou de aplicações financeiras. Coloquei aqui um asterisco, nós vamos falar sobre isso. Então, já fiquem atentos nesse tópico. Descontos e duplicadas, também coloquei aqui um asterisco. Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos, derivados da participação no capital de outras sociedades, dentre outras. Ou seja, eu tenho uma participação societária em outra entidade e eu recebo dividendos e juros sobre capital próprio. Então, são atividades operacionais. Aqui nos juros, coloquei um asterisco. E desconto e duplicadas também. Principais saídas operacionais. Pagamento de fornecedores, mercadorias, matérias-primas e outros insumos. Pagamentos a funcionários e demais fornecedores de serviço. Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos obtidos. Também coloquei aqui um asterisco. Pagamento de tributos. Também coloquei um asterisco. Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, derivados da participação no capital de outras sociedades. Coloquei também mais um asterisco. Pagamento de seguros, aluguéis, dentre outros. Repare que eu tenho aí alguns asteriscos. Então, vamos falar desses asteriscos. O primeiro asterisco trata de juros. Ou seja, juros recebidos e juros pagos são classificados como atividades operacionais. Quando eu pego um empréstimo, eu pago principal mais juros. Ou juros são atividades operacionais. O principal são considerados atividades de financiamento. A não ser que eu esteja me referindo a uma instituição financeira. Porque, obviamente, a instituição financeira tem como atividade de fim intermediar recursos. Ou seja, ela tem um custo de captação e ela cobra por isso. Ou seja, tudo é operacional. No caso de uma empresa que não tem essa finalidade, somente o juros vai para a operação. O principal vai para financiamento. Número 2. Desconto duplicata. Desconto duplicata, se a gente for parar para pensar, é uma forma de financiamento. Tanto que ele gera um passivo duplicata despontada. Embora seja uma forma de captação de recursos, as bancas entendem que é um caixa gerado proveniente da atividade operacional. Porque qual é a lógica que a banca usa normalmente? A duplicata despontada, embora seja um passivo, embora seja um capital de terceiros, na verdade, ela é oriunda de uma atividade principal. Ou seja, eu só tive a duplicata despontada ou só consegui descontar a duplicata porque eu tive uma venda a prazo. Beleza? E essa venda a prazo é operacional. Beleza? Que vai se transformar no recurso financeiro da empresa posteriormente. Então as bancas ficam de olho nisso. Esse cara aqui é importante. Pagamento de tributos. Em linha geral, em linhas gerais, imposto de regra de contribuição social é operação. A não ser que possam ser identificados especialmente como atividade de financiamento e investimento. Se tiver algum tributo vinculado a um financiamento ou investimento, aí eu posso alocá-lo. Mas, em regra geral, é operação. E aqui talvez esteja a parte mais complicada. Dividendos e juros sobre capital próprio. Quando são recebidos, são operacionais. Quando são pagos, eu tenho duas possibilidades aqui de classificação. Então vamos lá. Dividendos e juros sobre capital próprio pagos podem ser classificados como financiamento. Porque são custos de obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos e juros sobre capital próprio pagos também podem ser classificados como componente da atividade operacional. E aí, o que eu faço? O CPC-03 não fica em cima do muro. Ele encoraja que esse tipo de transação seja considerada atividade de financiamento. Se a empresa, se a entidade escolher colocá-lo como operação, ela vai ter que justificar e evidenciar esse fato em nota explicativa. Isso aí caiu recentemente em concurso e eu até trouxe essa questão aqui. Beleza? Bom, então como é que funciona o fluxo de caixa? Vamos imaginar uma empresa que tenha vendido 20 mil reais em mercadorias, recebeu 60% a vista do retorno a prazo. Pra fim de DRE, o que vale é a competência, né? O que vale é a competência. Então, ou seja, pra DRE, a receita é de 200. Mas pra fluxo de caixa, eu só recebi 60%. 60% de 200 vai dar 120 mil reais. Beleza? Então, na DFC, registro 120 e na DRE, 200. Tá, mas isso é a diferença de 80. 80 lá no ponto da receber, lá no balanço patrimonial. Beleza? Atividade de financiamento. Basicamente é o seguinte, sabemos que a empresa ou busca recursos com capital próprio ou busca recursos com capital de terceiros. Ou seja, ela se financia das duas formas. Legal? Então, ou seja, a forma com que a empresa se financia estará no fluxo de caixa de financiamento. Então, são atividades ligadas a empréstimos e financiamentos obtidos e a recursos captados com acionistas ou sócios da companhia. Se a empresa busca empréstimo, financiamento de terceiros. Se o proprietário de capital bota a dívida na empresa, financiamento de capital próprio. Incluem recebimentos decorrentes de empréstimos e financiamentos obtidos e o pagamento do principal. Nós vemos que os juros são operacionais. Recursos recebidos de acionistas, sócios, realização de capital e pagamento do seu eventual reembolso. Então, ou seja, o empréstimo, financiamento, o aporte de capital, financiamento, o pagamento do principal desse empréstimo, financiamento, o pagamento de dividendo, financiamento. Legal? Então, principais entradas de financiamento, os aportes de capital realizados pelos sócios em moeda, recebimentos na alienação de ações emitidas, ou seja, a realização de capital em moeda, se for em bem não pode entrar aqui, obviamente. Recebimentos do principal, principal de empréstimo e financiamento obtidos de curto e longo prazo. Recebimentos em espécie de doações destinadas à aquisição, construção e expansão da planta instalada. E recebimentos pela emissão de debentos. Então, as debentos são títulos que a empresa emite com o objetivo de captar recursos no mercado. Beleza? Então, são entradas de financiamento. As saídas, pagamentos de dividendos aos sócios, pagamentos a acionistas para adquirir ou resgatar ações da entidade, pagamento do principal de empréstimo e financiamento, pagamento do principal referente a dívidas contraídas na aquisição a prazo de investimentos permanentes. Então, repara o seguinte, pagamentos do principal referente a dívidas contraídas na aquisição a prazo. Se eu compro um imobilizado à vista, não é financiamento, se eu compro a prazo é. Beleza? Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, derivados de participação no capital de outras sociedades. Nós estamos falando sobre isso, né? Pode ser operação, pode ser financiamento, mas o CPC-03 encoraja para ver o financiamento. E pagamento para redução de passivos relativos a contratos de arrendamento, né? Então, são as possibilidades aqui de saída de financiamento. Atividade de investimento. Investimento tem relação com ativos de longa duração, né? Na aquisição e numa possível venda desses ativos de longa duração. Então, tem relação a aumento e redução de ativos de longa duração, né? Longo tempo de vida útil. Utilizados na produção de bens e serviços. Incluem desembols na aquisição de títulos e valores de outras sociedades. Valores pagos na aquisição à vista de bens de imobilizado e intangível. À vista, beleza? A prazo. Os pagamentos a prazo são financiamento. Principais entradas de investimentos. Recebimento na venda de títulos de investimento. Recebimento na venda de participações em outras sociedades. Recebimento na venda de imobilizado de outros ativos fixos. Utilizados na produção de bens e serviços. Recebimento de caixa por instrumentos financeiros, exceto aqueles que forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou que sejam classificados como atividades de financiamento. Principais saídas de investimento. Pagamento para adquirir participações de outras empresas. Pagamento à vista, ou em data próxima, para adquirir ativos imobilizados. Pagamento em caixa por instrumentos financeiros. Exceto aqueles que forem mantidos para negociação imediata, ou que forem classificados como financiamento. Então, se tiver um ativo, um instrumento financeiro de longa duração, que estou me referindo a um investimento aqui. Legal? Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem legal. Vamos dar um exemplo. Em janeiro de X8, uma entidade realizou as seguintes operações. Existem as transações aqui. Eu quero saber o quanto vai impactar o meu caixa. E qual caixa eu me refiro. Integralização de capital social no valor de R$120 mil. No balanço, entra os R$120 mil. Para fluxo de caixa, somente o que é caixa? Sendo R$80 mil em dinheiro. Esse cara vai entrar no fluxo de caixa. R$40 mil em bens. Não entra no fluxo de caixa. Entra no balanço. Beleza? Então, R$80 mil é o quê? Atividade de financiamento. Positivo, né? Pagamento do seguro mensal, eu tomava R$2 mil. Seguro mensal, não é investimento, nem financiamento, é operação. Então, R$2 mil saindo de caixa e operação. Pagamento do aluguel antecipado de dois anos por R$60 mil. Não é investimento, nem financiamento, é operação. Então, saída de R$60 mil. Olha esse cara aqui. Venda de mercadorias por R$100 mil. Sendo metade à vista e metade a prazo. Vendi por R$100 mil. Na DRE entra R$100 mil. Como eu só recebi metade à vista, R$50 mil na DFC. As mercadorias estão avaliadas por R$60 mil. É só a baixa do estoque pelo CMV. Não entra nada aqui. Então, vai entrar seguramente a operação aqui. Compra à vista de um computador para ser utilizado na empresa por R$6 mil. Ou seja, esse cara aqui é investimento, né? Saída de caixa. Reconheci despesas de salários no valor de R$12 mil, que serão pagas no mês seguinte. Salário foi reconhecido, mas só será pago no mês seguinte, então não entra no caixa. E contratação de empréstimo bancário, que R$30 mil vai entrar no caixa da empresa para as atividades de financiamento. Então, feito isso, qual o resultado gerado pela entidade que deverá ser evidenciado no fluxo de caixa? Operação. Saída de caixa pelo seguro, saída de caixa pelo aluguel, entrada de caixa na mercadoria. Então, menos 2, menos 60, mais 50. R$12 mil negativo. Isso é importante. Vamos falar sobre isso. Atividade de financiamento. Entrada de recursos de R$80 mil mais entrada de empréstimo de R$30 mil, R$110 mil. E fluxo de caixa de investimento, saída de caixa pela compra do equipamento, menos 6. Então, tem menos 12, mais R$110 mil, menos 6, R$92 mil. Olha que interessante. R$92 mil, se eu não tivesse saldo nenhum anterior, vai carregar o meu balanço patrimonial. Se eu olho o balanço patrimonial, sei lá, R$92 mil. Beleza? Beleza. Mas, quando eu abro a DFC, eu vejo que a minha atividade operacional é negativa. Isso é péssimo. Se a operação da empresa não gera caixa, a empresa vai falir. Ela vai fechar. Beleza? Então, fica atento nisso aqui. Por isso é importante abrir a DFC. Beleza? Fluxo de caixa e maior de estrangeira. Mas, obviamente, a gente sabe que para fins de DRE, a gente trabalha com a variação cambial, negativa ou positiva. Então, mesmo que eu não realize, eu não pague ou não receba naquele momento, sugere-se que essa variação cambial seja reconhecida no final de cada período. Como eu estou falando de fluxo de caixa, eu só posso trabalhar com a variação cambial na data da ocorrência. Fluxo, né? Então, ou seja, os fluxos de caixa provenientes de transações em moeda estrangeira devem ser registrados na moeda funcional da entidade pela aplicação ao montante em moeda estrangeira das taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, observando a data da ocorrência do fluxo. Ou seja, então a questão da moeda estrangeira, ela vai influenciar no momento do fluxo, quando eu recebo ou quando eu pago. Então, não é por competência. Legal? Investimento em controlada, coligada, empreendimento controlado em conjunto. Sabemos que, a gente vai ter bloco específico disso, mas sabemos que investimentos que são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, ou seja, eu vou reconhecer na minha DRE os resultados negativos ou positivos da empresa que eu estou controlando ou que eu tenho influência significativa. Nesse contexto, essa alteração no meu balanço patrimonial, na minha DRE, não gera efetivas entradas e cedas de caixa. Então, ou seja, para fim de fluxo de caixa, quando eu me refiro a empresas controladas, coligadas, empreendimento controlado em conjunto, significa dizer o quê? As transações que envolverem efetivamente caixa entre essas empresas, não simplesmente a equivalência patrimonial. Ah, eu paguei dividendo. Aí, ok, sai caixa em uma, entra caixa em outra. Legal? Beleza? A apresentação dos fluxos de caixa em base líquida. Então, os fluxos de caixa de atividades operacionais, de investimentos e financiamento, podem ser apresentados em base líquida, na situação de que houver recebimento de caixa e pagamentos em caixa em favor ou em nome de cliente, ou nos fluxos de caixa que tirem mais atividades dos clientes do que as próprias da entidade. Recebimento dos caixas e pagamentos em caixa referentes em cujo giro seja rápido, montante seja expressivo e vencimento seja de curto prazo. Então, ou seja, se eu tenho itens que tenham montante expressivo e seja giro rápido, eu não preciso colocar todas as entradas, todas as saídas. Eu vou fazer o montante líquido. E se for o caso, eu evidencio detalhe em nota explicativa. Legal? Então, para reforçar aqui, em relação ao equivalente de caixa, determinada empresa possui os seguintes saldos de caixa, banco, aplicações financeiras e duplicados a receber de clientes. Caixa, R$10.000, duplicado a receber de clientes, vencendo em 7 dias. Banco, R$380.000, fundo de capitalização, 2 anos de carência, duplicado a receber, 30 dias de vencimento e depois 60 dias. Poupança, R$46.000, CDB, 30 dias de carência, 654. Quais são os itens que eu vou adicionar na minha DFC? Vamos falar de caixa, equivalente de caixa. Beleza? Ou seja, itens que podem ser convertidos rapidamente em caixa ou que estejam sujeitos a insignificantes de mudança de valor. Sugere-se até 30 dias. Então, ou seja, o caixa é, sim, duplicado a receber, jamais, porque eu não tenho a certeza absoluta que vai ser convertido em dinheiro. Então, ou seja, por mais que eu tenha um exigente de 7 dias, 30 dias de 60, duplicado a receber não entra. Tampouco, fundo de capitalização, caixa, banco entra, poupança entra, CDB, 30 dias entra. Beleza? Então, tem aí, caixa, R$10.000, banco, R$380, poupança, R$46.000, CDB, R$650.000. Olá, meus amigos. Inicialmente, eu peço licença de ter interrompido os seus estudos. Mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concurso, para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então, vem comigo. Nós, aqui da Lá Concurso, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição. E custa apenas R$80,00. É isso mesmo, R$80,00 para um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. Primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são dois acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas, você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoques, criaturação, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, critérios de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançado, super atualizado, atualizadíssimo aqui na LAC Concursos. E, além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da LAC Concursos, que o professor Anderson Filmax ministrou aqui na LAC. Está certo, gente? Excelente curso benefício, R$ 80, vem estudar conosco, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.